Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Renato Veloso do canal Mania Game, melhor canal de game aqui, trazendo mais o conteúdo para vocês. Hoje a gente vai mandar um querido salve aí certo com a inscrito aqui, a sida do canal, né? A Indy Sepitiba, Dona Cris, né? Então a gente vai mandar hoje, essa semana ela fez aniversário, então a gente vai fazer uma grande homenagem para ela. Então, um, dois, três, parabéns para você, nessa data querida, felicidade, muitos anos e parabéns, parabéns para você, nessa data querida. Então, desejando um feliz aniversário, muita paz, saúde, alegria para a senhora e força também para continuar nessa grande batalha da senhora aí certo. Então, salve dado, parabéns também dado para uma inscrita maravilhosa do canal, então a gente vai para a nossa gameplay, tá? Vai estar lá na tela, para vocês, já já a gente fica por aqui e falar no jogão e até o jogo, valeu! Ae, salve dado com a Dona Cris aí, certo? A gente vai fazer mais um jogão, Sonic 3, Angel Island, revisado, certo? Então, vamos lá, ver que tem um diferente nesse game aqui. Já não pode faltar esse barulhinho da cega, né? Essa cega aí, meu Deus do céu. Então, a cega podia botar com outros personagens aí também, né? Então, aqui temos Sonic 3 Air, né? Ou Air, tanto faz que você prefere pronunciar aí, certo? Então, a gente vai fazer, mostrar aqui o que temos aqui nesse, nesse game. Aqui temos Normal Game, ACT Select, Time Attack, Opção Extra e Mods. Mods é esse aqui, se você quiser botar personagens e itens aqui dentro, você pode, certo? Então, fazer isso aqui, mostrar para vocês, né? A gente vai escolher um aqui e vai aparecer lá no game, ó. Sonic Mania, né? Aí, ó. Agora a gente vai escolher a fase e vamos mostrar o que temos aqui na opção, né? Aqui é só para a gente mudar alguma coisa de nada demais aqui. Aí. Aí. Aí o sistema, display, áudio, visão, né? Gameplay, controles. Enfim, ó. Tem bastante aqui, ó. Que maravilha. Quem sabia disso, hein? Mas vou botar aqui só para a gente ver o que vai acontecer lá. A gente não vai jogar assim. A gente vai jogar na raça, só que não. Hã? Vamos lá. Jogar o game na raça, só que não, hein? A gente vai jogar a trapaça aqui, hein? A gente vai fazer a trapaça, né? Nessa, hein? Vamos ver lá. Aqui, mudou aqui, ó. Saiu o Sonic, entrou o Metal Sonic, né? Ó. Depois vou botar mais mods ali, gente, para poder mostrar para vocês. Ah, o... Isso aqui é o Mighty, né? Mas ele está com o corpo do Metal Sonic, né? Aí, ó. A gente vai jogar todo não, só vai terminar a fase aqui, só. Eita. Mas não morreu. É, tá com vina infinita, não morre. Agora que morreu, hein? Aí, ó. O... 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 Vou terminar essa fase aqui só para demonstrar e depois vou botar outros personagens. Vamos ver se só vou no... No bônus stage. Vamos tornar aqui a... As bolas. Para virar anéis, ou rings, ou... Do jeito que vocês querem pronunciar aí. Hã? Por aqui, ó. Ai, garoto. Isso é só bom, hein? Ae. Pegar aqui para dar a Perfect. Antigamente eu não gostava de pegar essas anéis, não. Por quê? Não adianta de nada. Mas... Adianta um pouco para pegar vida, né? eu quero mesmo pegar o super sonic o hipersonic também dá né eu vou fazer mais download de mods ali a gente colocar pra mostrar pra vocês nas outras partes desse vídeo aqui vamos trazer pra vocês aí a gente pode fazer um game play né lançar no canal só está analisando aqui o game pra gente trazer o jogo completo pra vocês depois ae garoto antigamente não gostava de pegar porque atrasa atrasava o lado né mas temos que pegar pra poder ganhar um continuo e uma vida aí ó ativou alguma coisa ali completa ali é isso aí pegamos uma chave esmeralda uma verde vamos lá o metal sonic ali acho que eu sou bom em sou completamente bom não mas eu sou bom tá que é o mate né gente mas tá pouco do metal sonic esqueceram de atualizar ele aí né vamos lá o jesus quase espetou aqui o metal sonic o mate metal mate acho que meu nome é metal mate ó olha lá o cara do metal mate ali e aí vamos lá será que não precisa bater nela nele só foi que não canta viu nem precisou então a gente vai ficar no porco aí basicamente é isso fica com deus até próximo game só game de primeira e pulo fraco só game da hora vamos ver se a gente passa aqui pra terminar ae garoto pulo mais forte né filha isso pulo de centavo ah tá bom é isso aí só demonstrando pra vocês a gente vai ficando por aqui metal mate né mas a gente pega mais uma aqui pra passar bonita e aí garoto fica aí o amigo do metal mate vamos ver se a gente dá perfect aqui de novo ae contornando a bolinha aí garoto contornando a bolinha pra gente ficar feliz ah tô pra consertar o computador gente já faz tempo mais aparecer umas peças pra mim vou consertá-lo pra trazer mais conteúdo aí pra vocês ae garoto isso aqui não é pra dar perfect mas é só pra terminar a fase logo contornando contornando e pronto nem sabia que era pra fazer isso antigamente contornar a bola saia passando mas conforme a gente vai aprendendo com o tempo já fiz errada mas enfim só pra analisar mesmo depois a gente vai fazendo a nossa game play a gente vai ficando por aqui até a próxima valeu falou agora eu vou Obrigado.